Olá, meus queridos, meus alunos aí dos quartos da Universidade de Santa Ana. E aí, aproveitado um tempinho já para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho, fizeram a atividade de vocês? Espero que sim, porque nós iremos agora ter mais uma aula. E dessa vez, iremos ter aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Hoje nós falaremos sobre o império, do império à república, o que aconteceu aí neste período. Mas antes disso, antes da gente chegar ao império, a gente passou por um processo aí de independência. E para começar a aula de hoje, nada melhor do que nós ouvirmos aí o hino da independência. Vamos lá? Música Amém. 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 E assim a gente começa a nossa aula. O período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando o Brasil se tornou independente e finalizada em 1889, que foi quando houve a proclamação da República. Mas o que aconteceu antes da independência que fez com que nosso país se tornasse independente? O que aconteceu durante esse período imperial, antes do Brasil ter proclamada a República? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Neste período, o Brasil organizou-se politicamente no período imperial, como uma monarquia, sendo governado por um único imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária. Ou seja, esse poder era transmitido de pai para filho. E nós tivemos como primeiro imperador, Dom Pedro, que foi nomeado como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. O período imperial da nossa história iniciou-se logo após a independência do Brasil, declarado no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, quando ele gritou A independência é a morte. Mas ainda os historiadores não sabem ao certo se realmente isso aconteceu, se houve esse grito da independência. Mas dentro dos nossos estudos, das nossas pesquisas históricas que a gente tem, a gente tem como marco da independência o início da independência, esse dia 7 de setembro de 1822, foi com o grito da independência aí nas margens do Rio Ipiranga. Esse, no entanto, é apenas o final de um processo iniciado em 1808, quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, dando início ao período joanino. Mas por que a família real veio ao Brasil? A família real veio ao Brasil porque Portugal estava sendo ameaçada de ser invadida pela tropa de Napoleão Bonaparte, que era uma tropa francesa, onde eles queriam invadir Portugal por Portugal ter desobedecido o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Na época, a Inglaterra estava no auge, a Inglaterra, a hegemonia marítima que se tinha. Então, França, que queria cortar essa hegemonia da Inglaterra, propôs o bloqueio continental, onde todos os países ali seriam proibidos de comercializar com a Inglaterra. E iria fazer o bloqueio do continente mesmo para que a Inglaterra não chegasse por meio do mar a esses países. Então, era uma forma de quebrar com a Inglaterra. Só que Portugal, desobedecendo, continuou tendo relações comerciais com a Inglaterra. E foi por esse motivo que Napoleão Bonaparte, ele, que era muito autoritário, resolveu que iria invadir Portugal. Só que Portugal estava passando por um período de crise financeira e não tinham produtos bélicos, armamentos. Então, não teria como enfrentar a França. Que, ao contrário de Portugal, já se tinha já umas tropas que tinham muitas habilidades aí para guerrear, né? Se tinha equipamentos, armamento, né? No caso, esses objetos bélicos. Então, foi por esse motivo que a família real resolveu sair de Portugal, que iria ser invadida por Napoleão Bonaparte, pela França, e vir ao Brasil. E, quando ele veio ao Brasil, inicia-se aí esse processo de independência. Não que o Brasil iria se tornar independente a partir de 1888, mas foi quando iniciou-se esse processo. Por quê? Porque, ainda naquele período, o Brasil não tinha liberdade de comercializar com outros países. Então, tudo era por intermédio aí de Portugal. O Brasil não tinha faculdades, né? Não se tínhamos escolas ao nível aí de Portugal. E, com a vinda de D. João ao Brasil, da família portuguesa, a família real aí ao Brasil, começou-se a ter uma evolução no Brasil. Até porque ele mandou construir escolas, construir universidades, construir teatros. E aí começou o período de modernização do Brasil. E o Brasil aí, a mudança da família real portuguesa, aconteceu na virada de 1817 para 1888, quando Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Com isso, a família real estabeleceu-se no Rio de Janeiro e iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar, responsável por antecipar a nossa independência. Mas, apesar disso, o ponto de partida para a independência do Brasil ocorreu apenas em 1820, quando foi iniciada em Portugal uma revolução liberal do povo. O que foi essa revolução liberal do povo? Portugal... O Brasil já tinha deixado de ser colônia e passado a ser o Reino Unido a Portugal, né? Seria um outro reino, até porque o rei estava aqui no Brasil. O rei não fica na colônia, né? O Brasil estava sediando aí o reinado, né? Mas aí, em 1820, começa em Portugal uma revolução liberal do povo, onde, nessa revolução, a burguesia portuguesa reivindicava o retorno do rei D. João VI para Portugal. E exigia a revogação das medidas que garantiam maior liberdade econômica para o Brasil, porque o Brasil já estava se metalizando já diretamente com outros países, né? O Brasil já estava evoluindo. Então, Portugal tinha medo, né? Dessa liberdade do Brasil e queria que o Brasil retornasse ao mesmo patamar diante que seria a colônia de Portugal. E, assim, eles estavam muito insatisfeitos porque o reinado, né, de Portugal aconteceu no Brasil. O Brasil sediava esse reinado, uma vez que a família real estava no Brasil. E eles exigiam esse retorno para que Portugal aí se tornasse novamente a série do reinado. E o Brasil se tornasse, voltasse, né, a ser colônia de Portugal e não tivesse mais essa liberdade econômica que foi dada ao Brasil com a vinda de D. João VI, né, sua família ao Brasil. As exigências de Portugal foram enxergadas no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país e impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. Obviamente, as pessoas não iriam aceitar a ter a situação inicial aí. E, a partir daí, surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil liderado por D. Pedro, nomeado aí por seu pai como regente do país. Então, quando D. João VI e sua família retornaram a Portugal, D. João VI deixou aqui D. Pedro e nomeou ele como príncipe regente. Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram que D. Pedro proclamasse a independência do Brasil. O nosso país, então, converteu-se em uma monarquia e D. Pedro foi coroado imperador, tornando-se D. Pedro I. É interessante a gente enfatizar aí que o Brasil não se tornou independente de um momento para outro. D. Pedro, esse processo veio aí já desde a vinda da família real ao Brasil. E D. Pedro, ele não proclamou a independência porque D. Pedro era bonzinho, só porque D. Pedro gostava do Brasil. Não, não foi assim. Ele também teve o apoio aí de Leopoldina, né? A princesa Leopoldina, Imperatriz Leopoldina agora. E também de José Bonifácio, né? Nesse, durante esse processo aí, até chegar à independência. Inclusive, a própria independência foi proposta aí por Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, que era a esposa de D. Pedro. Onde D. Pedro, ele estava viajando, né? Para São Paulo. E ela, quando ela recebeu a carta onde eles exigiam a presença do príncipe Portugal, que o príncipe voltasse ao Portugal, a única forma que se tinha aí era de proclamar a independência de Portugal. Esse período imperial do Brasil, ele é dividido em três fases. O primeiro reinado, que foi o reinado de D. Pedro, né? D. Pedro I, que foi de 1822 a 1831. Lembrando que se tratava de uma monarquia onde o poder era hereditar, ou seja, passava de pai para filho. Aí nós tivemos o segundo período, que era o período regencial, que foi quando D. Pedro teve que retornar a Portugal e deixou seu filho aqui para ser o novo imperador do Brasil. Só que ele tinha apenas quatro anos de idade. Então, ele não poderia assumir o trono, né? E por isso foi chamado de período regencial, porque se tinha pessoas para assumir o trono, né? Reger aí o trono antes do período em que D. Pedro II o segundo atingisse aí a maioridade. E o segundo reinado, que foi o reinado de D. Pedro II, que durou de 1840 a 1889. O crescimento urbano explodiu durante o período do primeiro e segundo reinado no Brasil. Foram períodos marcados por uma crescente modernização que mudou a dinâmica da sociedade. Hoje nós iremos compartilhar algumas invenções que se destacaram na época como essas modernizações provocaram mudanças também na sociedade vigente, né? Então, falaremos sobre o encontro de Grambel com D. Pedro II. Vamos lá? Em 1876, como forma de comemorar os 100 anos de independência dos Estados Unidos, houve a Exposição Universal, no estado da Filadélfia. A exposição trazia diversas inovações nas mais diversas áreas, atraindo cerca de 10 milhões de visitantes. Diversas personalidades importantes estiveram presentes. Dentre elas estava D. Pedro II. Ele foi recebido com muito entusiasmo e cortesia por todos que estavam no evento. Tanto é que saíram diversas matérias nos jornais, elogiando a sua simplicidade e a sua intelectualidade. Com toda essa popularidade que D. Pedro II possuía, o presidente americano Ulysses Grant o convidou para dar a partida na grande máquina a vapor chamada Corliss, fazendo assim a abertura do evento. Na exposição, diversas inovações foram apresentadas, como o ketchup, a máquina de escrever com teclado Keyword, a calculadora mecânica e o telefone. O telefone estava sendo exposto por Alexander Grambel. Porém, a sua invenção ainda não tinha atraído os olhares dos juízes, que estavam analisando as exposições. Quando seu invento já ia ficando para ser visto no dia seguinte, o imperador do Brasil encontra Grambel. Pedro e Bel já haviam se conhecido antes, em uma escola para surdos-mudos, na qual Bel ensinava. E isso fez com que Pedro o reconhecesse. Ao ver Bel, o imperador pediu para que ele demonstrasse a sua invenção. E como Pedro era uma figura importante no evento, ele estava sempre acompanhado de juízes, os quais analisaram o item exposto por Bel, que no caso era o telefone. Dom Pedro II ficou realmente muito impressionado com o telefone, fazendo com que o Brasil fosse um dos primeiros países a adquirir a invenção de Grambel. Um desses aparelhos telefônicos foi instalado na residência de Verão de Dom Pedro, no Palácio de Petrópolis, para que ele pudesse se comunicar com seus ministros de Estado. Portanto, vemos que Dom Pedro II contribuiu, mesmo que indiretamente, na invenção e divulgação do telefone. E aí, a partir desse contato que Dom Pedro teve com o Grambel, o telefone se tornou, veio ao Brasil, o Brasil sempre foi o segundo país a ter o telefone, pela primeira vez após ser inventado por Grambel. Mas, além do telefone, nós também tivemos outras invenções, né? A máquina de ferro a vapor para moer e extrair todos os canos é uma delas. Tivemos também, aí, outra máquina a vapor desenvolvido no Arsenal da Marinha. Tivemos a máquina taquigráfica, criada pelo padre Francisco João Azevedo, que antecede aquela máquina, né? da filográfica, aquela máquina de escrever, que foi criada antes, aí, do computador. E esse encontro de Grambel com Dom Pedro foi uma história, assim, quase folclórica, né? Porque quando ele se aproximou, aí, de Alexander Grambel e testou o aparelho, eles falaram, meu Deus, isso fala! O que pouca gente sabe é que isso foi uma imensa mão para o inventor. Por quê? Porque ele estava sendo, como vocês viram no vídeo ali, as pessoas não estavam dando muita moral, né? Não estavam observando, ali, a invenção dele. E essa invenção seria vista no outro dia por as pessoas acharem, aí, desinteressante. Até que Dom Pedro, né? Ele chegou, Dom Pedro II chegou até a estande de Grambel e observou o telefone, quis testar o telefone. Então, ele, de certa forma, deu uma mão, imensa mão, aí, ao inventor, uma vez que Dom Pedro II era uma figura muito importante. Era a Exibição Internacional Centenária na Filadélfia, em 1876, e o telefone estava concorrendo, entre outras coisas, com a lâmpada elétrica, como a gente viu, o telégrafo musical, a máquina de escrever e o ketchup. Ninguém tinha ouvido falar de Grambel e seu estande acumulava poeira. Ninguém, com exceção de Dom Pedro, que o cumprimentou exclusivamente em bom inglês. E a gente viu que Dom Pedro já conhecia Grambel de uma escola de surdos, né? Por isso que ele se interessou, aí, em tentar experimentar a experiência, né? O objeto produzido, aí, por Grambel. Com a amizade, menos de um ano depois, menos de um ano depois dessa exposição, o Brasil se tornaria, aí, o segundo país do mundo a ter o telefone, o primeiro ligando a residencial imperial até os ministros do Estado. Aqui nós temos uma imagem que representa o telefone daquela época. Inclusive, há uma réplica, né, desse elegante aparelho do imperador que está lá no Museu das Telecomunicações do Rio de Janeiro. Em 1878, não haviam nem inventado a telefonista ainda, e muito menos o disco. e, ao se falar desse período imperial, né, que vai, aí, desde a independência de 7 de setembro até a proclamação da República, lá em 1879, nós tivemos, além das invenções que foram criadas nesse período, o Brasil estava, aí, se modernizando também, nós tivemos outro, é, momento histórico, né, muito importante para o Brasil, que foi a criação da Lei Áurea, que era a lei em que libertaria, aí, os escravos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei. O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto de lei que abolia a escravidão no Império, o Senado e a Câmara discutiram e aprovaram a proposta, e a Princesa Isabel colocou sua assinatura na célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais eventos que antecederam a abolição da escravatura no país. Em 1823, durante a elaboração da Primeira Constituição do Brasil, o deputado José Bonifácio de Andrada e Silva propõe que a Carta Magna acabe com a escravidão no Império. Mas a ideia não vinga, tampouco a Assembleia Constituinte, que é dissolvida por Dom Pedro I, sem conseguir aprovar a Constituição. Para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe uma série de exigências, como a eliminação do tráfico de escravos. Em 1826, os dois países assinam um acordo com essa previsão. A lei correspondente vem em 1831 e fica conhecida como Lei Feijó, mas acaba virando letra morta. Incomodado com um pouco caso do Brasil, o Reino Unido cria em 1845 uma lei que lhe dá poder para aprisionar qualquer barco negreiro que estiver navegando em águas internacionais. Sob pressão, o Brasil aprova em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente reprimindo de fato o tráfico de escravos. Em 1864, tem início a Guerra do Paraguai. Diante da falta de voluntários, os escravos são empurrados para lutar no país vizinho. Quando voltam, ganham como prêmio a liberdade. A sociedade então começa a questionar a escravidão. No fim da guerra, além disso, surge uma contradição. Vitorioso, o Brasil escravocrata obriga o Paraguai derrotado a abolir a escravatura em seu território. Em 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia do Império, com isso, é fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Sem mais nenhum escravo novo a partir de então, o Brasil naturalmente deixaria de ter escravos por volta de 1930. 14 anos depois, em 1885, é aprovada a Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva Cotegipe, a norma prevê que todos os escravos obterão a liberdade assim que chegarem aos 60 anos. Trata-se de mais uma lei que busca a abolição gradual, sem choque para os grandes fazendeiros. Em 1887, o presidente do Clube Militar e futuro presidente da República, Deodoro da Fonseca, escreve a Princesa Isabel pedindo que os soldados do Exército deixem de ser destacados para capturar negros fugitivos. Deodoro argumenta Impossível, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Em maio de 1888, a Princesa Isabel discursa para deputados e senadores. A extinção do elemento servil é hoje a aspiração aclamada por todas as classes. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Dias depois desse discurso, a Câmara e o Senado aprovam a abolição da escravidão, sem nenhum centavo de indenização para os proprietários. Então, a Lei Aura foi promulgada em 1888 pela Princesa Isabel. Essa lei aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, mas é interessante a gente enfatizar nesse vídeo aí que aconteceram movimentos que antecederam essa lei. Então, não foi de uma hora para outra que nós tivemos a escravidão no Brasil extinta, né? Tiveram outras leis como as leis de Queiroz, como a do sexagenário, né? Onde os escravos aos 60 anos iriam ser libertos, né? Tivemos a Guerra do Paraguai que deu liberdade aos escravos após essa guerra por eles participarem aí desse movimento, uma vez que não se tinham voluntários para a guerra após saírem aí, vitoriosos também. E é importante compreender que apesar de Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Bunzaga, de Bragança e Bumbum, que era o nome dela, né? Popularmente conhecida como Princesa Isabel, está ligada à libertação dos escravos, a sua participação, foi de interesse político entre o Império Brasileiro e de seu pai, Dom Pedro II, e a Inglaterra, que exercia forte influência político-econômica sobre o nosso país. Então, não foi porque ela era boazinha, né? Porque ela gostava de escravos ou algo do tipo. foi puramente interesse político. Até chegar aí ao momento em que nós tivemos a Lei Áurea assinada, nós tivemos vários movimentos, né? Como a gente viu aí anteriormente. Esse foi o período que foi da Independência do Brasil lá no dia 7 de setembro. Lembrando que quando ocorreu a Independência do Brasil em 7 de setembro, com o grito de Dom Pedro, as margens do Ipiranga, né? Dom Pedro I, não foi a partir dali que o Brasil já estava livre, já podia fazer tudo à vontade, não. Ocorreram movimentos posteriormente, ocorreram revoltos também, até mesmo aqui no Brasil, de alguns estados, alguns habitantes que eram contrários à Independência do Brasil. Inclusive, a própria Bahia, Bahia, o Pará também, era contra o movimento de Independência. Maranhão também era contra a Independência do Brasil. Houveram movimentos, sim, durante esse período. Portugal também exigiu que o Brasil pagasse aí 2 milhões de libras, né? Para que ele fosse liberto. Então, nós tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas para que o Brasil se tornasse independente aí, por completo. Era um tipo de idemização a Portugal. Então, a Independência, ela não aconteceu de um momento para o outro. Tiveram momentos anteriormente, que foi desde a vida da Família Real ao Brasil. Tivemos movimentos, revoltos aí, durante esse período, para que o Brasil se tornasse independente. Após sua Independência, também tiveram movimentos, revoltos contrários a Independência. Então, não foi algo simples, não foi algo que aconteceu de uma hora para a outra. E o mais importante de tudo, por tudo isso aí, se tinha um interesse político. Uma vez que se Dom Pedro, primeiro, não proclamasse a Independência, aconteceriam revoltos que iriam fazer com que o Brasil se tornasse independente. Então, era muito melhor ele proclamar a Independência, se tornar o Imperador o Brasil, se tornar a Monarquia e ele continuar governando o Brasil. do que outra pessoa proclamar essa Independência e eles perderem aí o poder também sobre o país, né? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Peguem aí o bloco da atividade de vocês. Realizem as atividades com muito cuidado, certo? Cuidem desse material que deverá ser devolvido às escolas. E amanhã a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.